Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e mano, se eu estou aqui no CSGO.net, eu fiz uma loucura das grandes, tá? Eu acabei de depositar mais ou menos 3 mil dólares no CSGO.net, aqui ó, até deixei os links abertos, 3 mil dólares via Ethereum, eu fiz aqui a transferência, deu, com as taxas do Ethereum, né, deu 2.900 dólares, e entrou aqui 4.100 dólares na minha conta. Aí, Saulão, como que você depositou 3 mil e entrou 4 mil? Aí tu tá sendo leigo, porque tem um cupom, irmão, cupom ATOR, 40% de bônus, foi exatamente isso aqui que deu no site, 2.930 dólares. Usando o cupom ATOR, 4.100 dólares, eu ganhei mais de 1.000 dólares de graça, simplesmente por usar o cupom ATOR. Mano, 1.000 dólares em reais, ganhei 5 mil reais só pra escrever ATOR aqui, irmão, 5 mil reais só pra escrever ATOR, ATOR, tá bom? E manos, pras pessoas que usarem o cupom ATOR esse mês de outubro, tem um presente meu pra vocês, tá? O sorteio das 14 facas Doppler, no valor de 36 mil reais. Pra participar, é só usar o cupom ATOR aqui no csgo.net e preencher aqui o formulário. Já tem algumas pessoas participando, se você quiser participar, deposita usando o cupom ATOR e preenche. Bom, manos, a gente tá com 4.000 dólares, porém eu não quero uma skin caríssima. Eu quero, tipo, várias skins legais, tá ligado? Por quê? Porque aí eu pego, sorteio uma faquinha pro chat, jogo com uma skin diferente cada jogo. Então vamos lá, guys. Já tem uma skin aqui me chamando a atenção, ok? Tem uma M4A4 Poseidon, o preço dela é 7,77. 1%, 1%, 1%, 1%, depois 25%. Primeira tentativa deu merda. Segunda deu merda, perfeito. Terceira... Deu merda, ok? Agora, só que isso aqui foi pra gastar alazar mesmo. Agora a gente vai chapuletar 25%. 300 dólares! Resetou. Tá. Agora, 25%. Fé! A gente vai ter que ir numa mais cara. A gente vai ter que ir numa mais cara. Puta que pariu! Caralho! Ela não tá disponível, hein? Porra, você quer uma Butterfly Tiger Tooth? É, uma Tiger Tooth? É claro que eu quero, meu lindo. Manda essa Tiger Tooth pra mim. Manda, manda, manda pro Saulinho a Tiger Tooth. Meu Deus! Olha o Proveble Fair. Mano, eu podia ter ido na Hall. Eu podia ter ido em qualquer skin que eu ganharia fácil. Ah, já coração! A gente fez 51 dólares virar a Butterfly de 1.630. Porém, nem tudo é flores, tá bom? Porque olha essa sequência de abalo. Tá vendo? A gente teve uma sequência de abalo grotesca. A gente começou com 4.100. Porém, o que a gente depositou mesmo foi 3.000. Então, basicamente, ganhamos o que gastamos. Porém, 1.000 dólares é bônus. Então, tamo num profit absurdo. Aqui, ó, chegou a faca. Veio com float 0.75. Vamos ver essa faquinha agora lá dentro do jogo, irmão. Mano, quem aí acreditou que isso ia dar certo, velho? É o galera da Twitch falando que acreditava. Eu, 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 eu. Aí, ó, aí, ó. Não duvido que vocês acreditavam, pô. Quem quiser depositar aqui no csgol.net, o cupom é o cupom ator 40% de bônus. E, além disso, você ainda participa do sorteio de 14 facas Doppler no valor de 36 mil reais. Pra participar, é só depositar usando o cupom ator e preencher esse formulário que o link tá aí pra vocês. E aí